Eu acho que o garoto atrás do canto me encolhou. Sim. Ele está passando. Eu vou colocar ele em uma sala de dorme romântica. Relaxa. Ele não está interessado em você. Eu acho que o garoto atrás do canto me encolhou. Sim. Ele vem aqui. Eu vou usar minha técnica romana para desmaiá-lo. Tranquilo. Você não é o que lhe interessa. Eu acho que o garoto atrás do canto me encolhou. Sim. Ele vem para nós. Eu vou fazer a prisão de dorme romântica. Ele vai ficar como uma... Não é você, o que lhe interessa. Você acha que esse cara do canto me encolhou? Sim. Ele vem aqui. Eu vou mostrar para ele um romântico. Relaxa. Você não vai encolhou. Algum cara me encolhou. Sim. Ele vem aqui. Eu vou pegar ele em uma sala de dorme. Calma. Você não vai interessar ele. Eu acho que o garoto atrás do canto me encolhou. Sim. Ele vem aqui. Eu vou pegar ele um romântico de dorme romântico. Calma. Você não vai olhar. Calma. Você não vai olhar. Eu acho que o garoto atrás do canto me encolhou. Sim. Você está chegando aqui. Eu vou aplicar um romântico romântico. Tranquilo. Você não é interessado em você. Eu acho que o garoto atrás do canto me achou. Sim. Ele vem aqui. Eu vou fazer o meu romântico. Calma. Você não vai interessar. Eu acho que o garoto atrás do canto me encolhou. Eu acho que o garoto atrás do canto é. Sim. Eu vou chegar agora. Eu vou passar para o romântico romântico. Eu vou chegar agora. Sim. Eu vou chegar agora. Compre o pegar. Sim. Eu vou chegar agora. Obrigado.